Chega mais e sejam bem-vindos ao Garage Rokar, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro para comprar. Eu sou o Fábio e hoje eu trouxe ofertas de picape Ford F75, também conhecida por picape Willis, já que no princípio era fabricada pela Willis Overland do Brasil. Nossa! Sabia não? Antes da marca ser incorporada pela Ford. E sim, meus amigos, tem muito tempo que a Ford compra outras marcas, ferra com elas, até a marca sumir do mercado, não é não? É sim! Como, por exemplo, recentemente aconteceu com a fabricante de jipes aqui do Brasil, a Troller. Parabéns, né dona Ford? Eu não estou suportando mais! Ixi! Quem está ligado, comenta aí! É claro! Originalmente, o motor da F75 era o 6 cilindros que rendia bons 90 cavalos. E aqui um detalhe, na década de 60, algumas unidades foram fabricadas com motor Percys 4 barra 203, de 4 cilindros a diesel, que foi muito utilizado nos tratores da Ford. Porém, é muito difícil de achar uma diesel original, verdadeira mosca branca. Selecionei picapes com valores entre 8 mil até 15 mil reais. Pechicha, né não? Com certeza! Vamos ter modelos com carroceria de madeira e também em lata original. Algumas precisam de algum detalhe de funilaria ou de manutenção. Todas são com motor a gasolina. Mas aqui uma sugestão. Embora seja um carro para trabalho, as F75 estão ganhando um bom valor no mercado dos antigos. E formar uma dessas aí baratinha e revender pode ser um bom negócio. E se colocar um motor a diesel, fica, ó, top das galáxias. Sucesso total, correto? Correto! Correto! Já se inscreve aqui no canal. Deixe o seu like aqui no Garage Local. Os veículos estão à venda no site OLX e os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. Fique esperto e não faça pagamento antecipado. Veja o carro pessoalmente e leve o carro ao seu mecânico de confiança. E também é importante que você faça uma consulta em veicular. Fique atento para não ter susto aí depois. Deixa o seu nome e a cidade que você está. Que eu vou mandar um salve para você aqui nos próximos vídeos. Melhor do que nada! Já manda uma voadora aí no like. E vamos conferir as ofertas de picape Willys F75 no precinho, ó, de pai para filho. Bora aí! Bora! E a gente já começa os trabalhos aqui com uma F75. Ano 1975. Ela está na cor amarela, possui carroceria e madeira. A motorização dela é a gasolina. A gente começa dando uma geral pela cabine. Detalhe aqui da lateral esquerda, uma parte ali da frente. E a gente vê que ela possui bastante detalhe ali. Algumas coisas de corrosão, tá? A cabine dela precisa de fazer uma reforma. A pintura também está bem fraca. A gente vê aqui detalhe da lateral direita. Tá razoável ali, tá alguns detalhes, né? Como eu havia falado. O carroceria e madeira tá em uma boa condição até. Precisa de uma pintura, mas tá ok. Tá em pezinha. Essa F75 aqui é um carro bom para você fazer um projeto de restauração. Na descrição, o anunciante fala que aceita troca e que tá vendendo aí essa F75 com motor e caixa de marcha original. Ou seja, aquele motor seis cilindros. Para você que se interessou, ela encontra-se à venda na cidade de Autos, no estado do Piauí. E o valor é de apenas R$ 8.000. Sem demora, na segunda opção, a gente tem uma F75, ano 1975. Ela tá na cor azul, possui carroceria em madeira. E aqui na descrição, o anunciante fala que ela possui direção hidráulica. A gente começa dando uma geral aqui pela frente, a lateral direita. A gente vê que ela tá fraca de pintura. Mas aparentemente, a tá boa de estrutura, a carroceria tá em bom estado. Detalhe aqui da frente dela, tá toda alinhada, para-choque, farói, tudo certo. Detalhe aqui da lateral esquerda, tudo certinho também. Alguns detalhes ali, parece que ele começou a fazer uma funilaria, mas não terminou. Precisa de terminar e repintar aí essa cabine dela. Carroceria tá em bom estado, detalhe aqui da traseira, tudo certo. Parece que tá meio fraca de pneus também. Na descrição, o anunciante fala que tá vendendo essa F75, que ela é do ano de 1976, na realidade. Motorização dela é seis cilindros. Caixa de marcha da Chevrolet. Deve ser original também, ele não especifica. E possui direção hidráulica. Pra você que se interessou, essa F75, encontra-se à venda na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E o valor pedido é de R$ 10.500. Mais uma F75 aqui, pessoal. Na terceira opção, a gente tem o modelo do ano de 1975. Ela tá na cor azul, motorização a gasolina, carroceria em madeira. A gente começa aqui dando uma geral pela lateral esquerda e pela frente. A gente vê que ela tá muito boa de pintura, a estrutura tá muito boa também. Não tem podre, amassado. A frente tá toda direitinha. Detalhe aqui da lateral direita, toda em pézinha. Somente alguns detalhezinhos ali, coisa pequena. Aparentemente, nem precisa de fazer uma reforma. Então, o carro tá pronto pra trabalho. Ou então, pra você que quer fazer um projeto aí, deixar ela mais inteira pra revender e ganhar uma grana. Carrosseria dela é madeira, tá em excelente condição. Como a gente pode ver, tá pintadinha, certinha, bem alinhada. Na interna, a gente tem poucas fotos. Somente essa aqui que a gente tem em parte, que aparece o painel. E o volante, tem alguns detalhes ali pra serem feitos. Tá faltando a tampinha ali do volante. O banco não dá pra gente ver como que tá. A forração de porta, aparentemente, está ok. E tá faltando alguma coisa ou outra ali no painel, pra ela ficar numa condição mais 100%, digamos assim. Na descrição, o anunciante fala que a motorização dela é 6 cilindros original. Possui gás GNV. Fala que motor, caixa, suspensão, tá em ótima condição. E que falta pagar os dois últimos IRT. Fala que tá com recibo em mão, tá? Ele fala que não aceita troca, é somente venda. Pra você que se interessou, essa F-75 encontra-se à venda na cidade do Rio de Janeiro. E o valor pedido é de R$ 10.990. Bora ir pra quarta oferta. A gente tem uma F-75, ano 1975. A gente não tem detalhes aqui. Ela tá na cor laranja, carroceria em madeira. E a gente começa dando uma geral pela frente. A gente vê que ela tem alguns detalhes ali de ferrugem, tá? Próximo ali é a parte inferior, próximo ali é o para-choque de alinhamento. Tá ok, tá numa estrutura até boa. Detalhe aqui da lateral esquerda, tudo certinha. Carroceria dela é madeira, tá em muito boa condição. As rodas estão pintadas ali também na cor do carro, tá? Detalhe aqui da traseira dela. A carroceria dela tá em pezinho, tudo certo. Tá toda alinhadinha. Tá numa boa condição. Aparentemente, ela tá com pneus meia-vida. Tá num bom estado. Na descrição, o anunciante só fala que tá vendendo essa Rural F-75. Não deixa mais detalhes. Pra você que se interessou, ela também se encontra aí no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E o valor pedido é de R$ 12 mil. A quinta opção de F-75. A gente tem uma picape do ano de 1975. Ela tá na cor azul, possui carroceria em madeira e a motorização dela é a gasolina. A gente começa aqui pela foto da frente. A gente vê que ela tá bem alinhada ali de estrutura. Tem alguns detalhes, tá? Precisa de fazer uma repintura, alguma coisa por menor precisa ser feita. Mas estrutura, o carro tá em boa condição. A frente tá alinhada, tudo certo. Detalhe aqui da lateral esquerda, carroceria dela é madeira. Aparentemente, tá em boa condição. Pneus, aparentemente, estão em meia-vida. Detalhe aqui de uma parte da foto da traseira. A carroceria dela tá em dia, alinhadinha, tudo certinho. E ficou faltando fotos aqui da interna e também da lateral direita pra gente dar uma conferida melhor. Na descrição, o anunciante fala que aceita a troca e que essa picape tá com documentação em dia, tudo certo. E fala que a motorização dela é a do Opala de 4 cilindros, que o carro tá andando e funcionando perfeitamente. Pra você que se interessou, essa Ford F75 encontra-se à venda na cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. E o valor pedido é de R$ 12 mil. E a sexta opção de F75 chega com o modelo do ano de 1975. Ela tá na Corp Verde. A motorização dela é gasolina e possui carroceria em madeira. A gente começa aqui dando uma geral pela frente. A gente vê que ela tá bem alinhada de estrutura, faróis, grade, para-choque, tudo certo. Porém, a pintura tá fraca, precisa de passar por uma reforma, tá bom? Detalhe aqui da lateral direita, tudo certo também. A carroceria tá em bom estado. A traseira dela tá em pezinha. A carroceria também precisa de passar por um trato ali, né? Uma pintura, seria bacana. Detalhe aqui da lateral esquerda. E a gente vê ali alguns pontos de corrosão. A estrutura dela precisa sim de uma reforma. Detalhe aqui do teto, a gente vê de alguns pontos de ferrugem. Também do assoalho. Enfim, precisa de fazer uma reforma para deixar numa condição melhor, tá ok? Detalhe aqui da lateral direita, tudo certo ali. Enfim, precisa somente dessa reforma. Então, é um carro mais barato, mas que dá para você fazer um trabalho aí, deixar ela 100% e ganhar bastante na revenda da caminhonete aí. E na descrição, o anunciante fala que não aceita troca, somente venda. Fala que a documentação e IPVA estão tudo em dia. Motor e transmissão estão em bom estado. Esse aqui é um modelo que possui 4x4 reduzida, tá? Fala que o veículo está em bom estado, porém tem alguns pudres ali na cabine, como a gente viu. Para você que se interessou, essa F75 encontra-se à venda na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. E o valor pedido é de R$ 13.500. E fechando aqui as top ofertas na sétima opção, a gente tem uma F75, do ano de 1975. Ela está na curvia de motorização dela gasolina original e possui carroceria em lata original, beleza? E a gente começa dando uma geral pela frente. Ela está bem alinhada de estrutura, faróis, grade, para-choque, tudo certo. Está com a pintura em muito boa condição. Detalhe aqui da lateral esquerda, tudo certinho. Não tem ponto de ferrugem, é amarrotado, está em boa condição, como a gente pode ver aqui. Por esse outro ângulo, a gente vê aqui a detalhe da lateral esquerda. A carroceria dela tem dia original, está em boa condição, não tem ponto de ferrugem ou corrosão. A interna dela está em boa condição, o painel ali, o volante é original. Tem alguns pontos de ferrugem ali no assoário, que precisa de fazer um reparo, né? Coisa natural de um carro mais antigo, tá? A forração de banco dela está em boa condição, já é um banco reformado, forração em couro, forração de porta também está em dia, tudo certo. Na descrição, o anunciante fala que não aceita a troca, fala que a documentação está em dia, que transfere e que o carro está em boa condição de mecânica. Fala que o câmbio dela já é no assoário e motor e caixa estão revisados, ok? E para você que se interessou, essa F75 encontra-se na cidade de Teresina, no estado do Piauí, e o valor pedido é de R$ 15 mil. Por hoje foram estas as ofertas de F75. Se você gostou de algum dos carros, basta conferir os links aqui na descrição do vídeo. Vou mandando aqui um salve para os inscritos do canal. Um aloe para o Antony, de Coruata Picos, no Piauí. Um salve aí para o Orlando Marques, de Buritirama, na Bahia. Um aloe também para o Dalva Almeida, que está acompanhando a gente de Jardim Alegre, no Paraná. Um salve aí para o Luiz Gapo, que está sempre aqui acompanhando os vídeos aqui de Aracaju, no Sergipe. Um salve aí também para o Zaqueu Teixeira, na cidade de Matinha. Um aloe para o Mamede Maceda, de São Luís, no Maranhão. Um forte abraço também para o Geraldo Ferreira, de Cubatão, em São Paulo. Um aloe vai também para o José, de Cruz das Almas, na Bahia. Um salve também para o Raimundo, de Dias Dávila, na Bahia. E fechando aqui, um salve também para o Raimundo Cardoso, que acompanha a gente de Santo Amaro, no estado do Maranhão. A todos vocês, meu muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe o seu like e se inscreva aqui no Garage Rocar. Prosperidade, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho